Abra meus olhos, revele o futuro Satisfaça o meu ego, digo meu amor como vai Meu pensamento mórbido, escuro Satisfaz desejos, materiais impuros Quais são as novas Que tem para contar Quais são as cartas Do meu futuro Não diga nada, só veja E mostra o passado que foi Hoje é o passado do futuro Sei que seus gestos são Cordiais, decentes Quais são as novas Que tem para contar Aaaaaaah Aaaaaaah